Uma singela homenagem à vovó Tereza da Bahia, uma entidade muito importante na história da minha família. Salve, vovó Tereza da Bahia! Adorei as almas! Vovó Tereza, preta velha da Bahia, com sua luz vem sarapá de se bondar. Vovó Tereza, preta velha da Bahia, com sua luz vem sarapá de se bondar. Oxalá, dê força a esse guia, que nos proteja de noite, noite e dia. Oxalá, dê força a esse guia, que nos proteja de noite, noite e dia. Vovó Tereza, preta velha da Bahia, com sua luz vem sarapá de se bondar. Vovó Tereza, preta velha da Bahia, com sua luz vem sarapá de se bondar. Oxalá, dê força a esse guia, que nos proteja de noite, noite e dia. Oxalá, dê força a esse guia, que nos proteja de noite, noite e dia. Salve vovó Tereza da Bahia, adorei as almas, salve a casa da dona Mana, que nos abençoe.